Então, passo a chamar o conjunto dos itens de 32 a 34, que serão liberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informo que o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como o voto do diretor relator, encontra-se disponível no sítio da ANEL desde a última quarta-feira, o dia 19 de setembro. Ok. E aí, inicialmente, indago-se alguns dos meus pares, alguém presente na nossa reunião, gostaria de fazer um destaque com alguns dos itens aí relacionados. É que ninguém solicitou, então, proponho, então, eu já submeto a votação a esses três itens, conforme a proposta de voto colocada na nossa página na internet durante a última semana. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Eu ratifico o meu voto e acompanho os demais relatórios nos seus votos. Também voto pela aprovação de todos os itens. Dessa forma, então, ficam aprovados todos os itens do bloco, conforme a proposta colocada, disponibilizada na nossa página na internet. E com esse item, então, nós encerramos essa reunião de hoje. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.